Essa é a tropa do sucesso com a mulherada no 1. OLE PARA O LIUNH dual Olha o barulhinho da cama Tapa na borda, socado na cama Vem pra fã Vem pra bãe Toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma piranha Toma piranha Olhe para o Lidac 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 Essa é a tropa dos fluxos É Isso é a tropa dos fluxos Obrigado.